Nessa semana estreou na Netflix um filme que também não estava na nossa listagem de coisas a fazer. A gente faz um planejamento, fala, ó, vamos assistir isso, isso, isso aqui, pra dar tempo da gente gravar os vídeos e tal. E esse filme passou. Esse filme a gente pulou e a gente vai descobrir depois. É um filme chamado Duas por Uma. E é um filme que não deveria estar fora da nossa listagem, porque é um filme estrelado pela Drew Barrymore. É um filme importante, é uma comédia que devia ser engraçada, mas não é. Isso a gente já pode falar pra você. Pelo menos em boa parte dela. Acontece que a gente viu e a gente quer falar com você a respeito, como sempre. Então se você quiser saber a nossa opinião a respeito deste filme, por favor, fica com a gente. Antes de começar, eu gostaria de convidar você pra se inscrever aqui no nosso canal. Também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que você pode ver aqui no nosso canal. E também queria pedir pra você entrar nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter e também tá no Instagram. Esse filme nos apresenta a uma comediante chamada Candy Black, que é interpretada pela Drew Barrymore nesse filme. E ela é uma comediante de sucesso, ela é uma comediante que faz muitos filmes, que dão muita bilheteria. E ela tem uma peculiaridade, ela sempre é uma comediante que faz rir caindo. Tipo, as quedas dela, tipo, tropeços e tal, fazem com que os filmes dela sejam engraçados. Acontece que a Candy Black é uma pessoa detestável por trás das câmeras. Ela é uma pessoa que ninguém gosta dela, uma pessoa rabugenta, uma pessoa chata, viciada em drogas. Então, acaba que ela passa uma imagem na frente da câmera e por trás da câmera ela é uma outra pessoa completamente diferente. Então, um dia ela tá gravando um filme e por conta desse vício dela, né, por conta desse problema com drogas ilícitas que ela tem, ela acaba acidentalmente machucando seriamente uma das suas coatrizes, né, uma das pessoas que atuam com ela. A partir desse momento, a carreira dela cai em declínio e ela se torna uma pessoa reclusa. Ela se torna uma pessoa que não quer mais saber de nada e nem de ninguém, abandona a sua carreira e ela fica reclusa na casa dela. Passa-se algum tempo no filme, então a gente vê ela de novo tentando encontrar um parceiro, um relacionamento pela internet, inclusive. E ela encontra um cara com quem ela quer sair e tal, só que ela ainda tem esses problemas com o passado dela e ela também tem problemas com a justiça dos Estados Unidos. Então, ela é condenada a passar por um período de reabilitação. E é aqui que a história começa a ficar um pouco bizarra, porque o que ela faz? Ela não quer passar pelo período de reabilitação, então ela chama a atriz que era dublê dela nos filmes que ela fazia. Essa figurante, vamos dizer assim, esse dublê, chamada Paula, ela acaba aceitando o desafio e indo fazer a troca, né, tipo, elas trocam de lugar. E a partir do momento em que elas trocam de lugar, é que o filme começa de verdade. Porque é aí que a gente começa a ver as situações que acabam sendo o mote deste filme. Porque a gente já viu isso em vários lugares, filme que tem dupla, né, tipo, que as pessoas são... tem troca de lugar, tipo, uma pessoa que é igual a outra troca. Eu me lembro muito do Dave Presidente por um Dia, que é um filme com o Kevin Kline lá dos anos 90, que é um filme que eu gosto muito, inclusive, até hoje. E é um filme que tem trocas, né, tipo, pega sócias pra colocar no lugar e tal. E geralmente funciona, é um clichêzinho que funciona bem. Mas aqui, o problema é que o filme... na verdade, são dois problemas. Ele tem o problema de não ser muito engraçado, as piadas são meio toscas e acaba não sendo tão engraçado quanto poderia ser, né, pela história como um todo. E também tem o problema de ser muito... eu acho que a metalinguagem deste filme acaba apelando um pouco. Basicamente, esse filme conta a vida da Drew Barrymore, né. Drew Barrymore, se você não sabe, ela despontou com o ET, o extraterrestre, em 83, se não me engano. E ela se tornou uma estrela mirim e tal, só que desde pequena ela teve problemas com drogas e com bebida. E a carreira dela fundou por causa disso. Depois de muito tempo, lá no final dos anos 90, que ela começou a recuperar a carreira. E agora ela é uma atriz respeitada, é uma atriz que tem uma carreira sólida, né. E eu acho que esse filme dá muitas piscadelas pra história própria dela, né. Eu acho que pegaram muito da história da própria Drew Barrymore, colocaram aqui. Então fica uma coisa meio de quebra de quarta-parede, ela falando dela mesma, sabe. Então, acho que isso acabou não sendo muito bem feito neste filme. E isso contribuiu pro filme não ser tão bom. É um filme que tem momentos, tem algumas sacadas que são boas, que são engraçadas, né. Tem alguns momentos, principalmente na reabilitação, são momentos que tem alguma graça. Acontece que, na maioria dele, é um filme que a gente não consegue esboçar a reação. Não consegue esboçar um sorriso. Então fica bem difícil de você conseguir ter uma reação a respeito disso. Não tem muito o que falar, porque, assim, tecnicamente o filme parece ser um filme feito pra TV. Eu não me lembro o nome da diretora do filme. Eu sei que ela fez foi indicada ao M pelo Silicon Valley, né, pela série Silicon Valley. Que ela dirigiu alguns episódios. Mas parece que ela não conseguiu traduzir essa linguagem cinematográfica. São duas linguagens diferentes, né, cinema, TV. São duas coisas que, às vezes, se misturam, mas na maioria das vezes, não. Então, ela parece que tá dirigindo um especial pra televisão e não um filme. E isso acaba incomodando também, porque parece básico. Parece uma coisa muito descartável. Parece que fizeram esse filme só pra colocar no catálogo e deixar lá. E vai que cola, né. Vai que, de repente, alguém assiste e dá algum dinheirinho pra eles. Infelizmente, pra nós, então, tem toda essa questão... Inclusive, antes de falar nota, tem toda a questão do roteiro também. Que o roteiro é pedestríssimo, né. Tipo, um roteiro que não agrega em nada. Parece que tá perdido, não sabe pra onde vai. E parece se empenhar muito em querer fazer essa referência o tempo todo. A Drew Barrymore. Que é a única coisa boa desse filme. Porque ela atua em papel duplo. Ela tá fazendo o papel da comediante e da sua sócia, né. Só com uma diferença de uma prótese de nariz, né. No caso da sócia. Ela é boa, ela tem um carisma. O filme tenta se segurar no carisma dela o tempo todo. Mas só carisma não segura o filme inteiro. Você precisa ter mais alguma coisa pra você poder levar esse filme adiante. Por isso, pra nós aqui do Canal 5 Cultons, esse filme recebe duas estrelas. E essas duas estrelas só são possíveis por conta da presença de Drew Barrymore. Porque ela é uma pessoa que é muito simpática. É uma atriz que tem um carisma muito grande. E isso não salva o filme. Mas impede o filme de ser um desastre completo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no Canal 5 Cultons pra falar mais de filmes e séries da Netflix. E também lançamentos do cinema quando houver. A gente tá ainda no final do ano. Esperando que 2021 consiga trazer pra gente vacina. E o... HADUGEN! Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê aqui no Canal 5 Cultons. Tchau. E a gente se vê aqui no Canal 5 Cultons.